É só monstrão louco, renascido da favela Enrolei pela cidade, jamais o busão Na bolsa um spray pra meter as pichação Eu chego aqui no bang e gravo minha canção E tento espalhar a mensagem pelo mundão de camisão Pelo joelho e a barreta amarelo Quem passa na minha frente, eu piso e atropelo Vivendo nessa vida tratado como barata Na selva é só monstrão, loucão, psicopata Eu vou mostrar como é que mata a vitima de joelho No sangue corre apetite e os olhos tudo vermelho O espelho da vida louca só fazendo a minha missão Canta rap é minha vida, é pichar é minha paixão É só monstrão louco, renascido da favela É só monstrão louco, que só deixa sequela É só monstrão louco, renascido da favela É só monstrão louco, que só deixa sequela É só monstrão que se coloca o que quer ver de nove mortos Cagoeta no TV, tem a língua arrancada Que atrasar os irmãozinhos, vou queimar a sua alma A morte bateu palma, chamou pelo meu nome Falei que eu não vou, porque eu tô com o microfone Já nasci sujeito homem entre pecos e vielas O choro foi mais alto, sem pão e nem panela Já sonhei com a mais bela, mas tu vale o que tu tem Eu tenho tudo no nada, então não sou ninguém Sinto cheiro de malícia, tem fedor de polícia Ceboso que nem carniça, quer roubar a minha vida Olha a ideia bandida, antes mil do que eu Moscou se fudeu, mas ganha quem aprendeu Estudou e cresceu, o diabo te atenta, quer puxar a sua mão Tem muita condição, antes de ir pro caixão É só monstrão pesadão Rapo de litoral, cês e caí embaçado Fez o neguinho sem mil grau Poesia marginal, apologia aos meus fiéis Tô vendendo minhas ideias, tem de cinco e tem de dez É só monstrão louco, renascido da favela É só monstrão louco, que só deixa sequela É só monstrão louco, renascido da favela É só monstrão louco, que só deixa sequela E eu esqueci de como é viver Olhar para trás e nunca mais esquecer o que fazer Eu vou portar um 38, botar na ceitura e meter bala Que nem um louco, fico nervoso Quando os pilantra vem atrasar A nossa correria quer nos afundar Sai pra lá, olho grande cuzão Isso é vacilo, se eu te pego amoscando Aí já era, eu meto o bicho Seu bicho papão, ele vem te pegar Com a doze na cinta, pronto pra te rasgar Vai chorar, vai pedir perdão Aí é tarde, vá pro quinto dos infernos Seu pilantra, covarde Vão nessa minha gente, olha só É crânio louco, o menino aqui é zica Mas porta um 38, se mosca já era ladrão Levou pipoco, desgraça que é pouco Na favela, tem de moto engatilha Perto o dedo, já se foi Mais um vacilão, se achava o malandrão Com o oitão na cintura Agora já era, é caixão preto e sepultura Agora segura Uma mão pequena na lata de Coca-Cola Mais uma mãe que chora com o filho empurrado na nóia Não é conversa fiada, é a vida real Maldita pedra que só veio pra trazer o mal No tempo de criança, marabalho no sinal Trabalhava o dia todo e num bolso nenhum real As vezes passava mal As vezes passava fome As vezes passava frio Por isso o crime nos consome Por isso o crime nos consome, vagabundo É só monstrão, louco O rei nascido da favela É só monstrão, louco Que só deixa sequela É só monstrão, louco O rei nascido da favela É só monstrão, louco Que só deixa sequela